Eu creio que, em função da gravidade das denúncias, o Senado não vai fugir a sua responsabilidade de investigar. Até porque a investigação política é tão importante quanto a judiciária. Ela complementa a investigação e colabora com ela, além de propor transparência. Hoje é fundamental transparência nesse debate sobre os desvios ocorridos na Petrobras. Senadora, ontem, uma vez que a Presidente disse que realmente foi um erro, existe o que investigar? É claro que existe. Nós temos que alcançar os responsáveis por esses erros. Temos que apurar responsabilidades no caminho da responsabilização civil e criminal. O Brasil exige o fim da impunidade. Esta é uma empresa essencial. de 12ª empresa do mundo, passou a ser a 120ª empresa do mundo. É que tem hoje o maior endividamento entre todas as empresas no mundo. Portanto, há que se debater essa gestão claudicante e temerária da Petrobras. E a CPI é, sem dúvida, o local adequado para isso. Senador, há uma relação direta entre o preço do combustível no Brasil e esse tipo de situação. Sem dúvida, os desvios, a ação perdulária e corrupta na gestão da Petrobras, encarece os produtos consumidos no Brasil. Não há dúvida que isso é consequência. Senador, ontem o senhor não estava muito otimista sobre conseguir essas assinaturas. Contava com dissidentes do governo. Hoje a sua opinião mudou? Hoje eu estou mais otimista, porque nós sempre conseguimos 23 assinaturas com os senadores de oposição e independentes. E agora temos o PSB, que é um partido na oposição, que tem candidato à presidência da República. 23 mais 4 já são 27. Portanto, eu estou mais otimista. Mas isso não configura um formato muito eleitoreiro? Não, ao contrário. Eu acho que quando há corrupção, quando há desvios, quando o patrimônio público está sendo depredado irresponsavelmente, há que se investigar. É responsabilidade do Congresso. Essa é uma prerrogativa essencial do Legislativo e, sobretudo, da oposição. Investigar quando há denúncias de corrupção no governo. Olha, da nossa parte, nunca houve jogo de cena. Nós sempre tentamos instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar para valer. Tentamos, em 2009, investigar a Petrobras. O governo, infelizmente, amordaçou a CPI, impediu que investigasse. Nós, mesmo assim, protocolamos 18 representações com as principais denúncias de desvios na Petrobras. Isso em 2009. E, em 2012, protocolamos a representação denunciando essa operação corrupta no Texas. Portanto, não há jogo de cena. Nós queremos investigar para valer.